Deixa eu dar uma dica para você que está em casa, olha só, especialistas vão medir a taxa de glicemia de mais de 300 pessoas amanhã no hipermercado Amigão em Aracatuba, que fica na Avenida Valdemar Alves. Os trabalhos começam às 8 e vão até às 10 horas da manhã. Tem o objetivo então de orientar a população sobre os riscos da diabetes e também da importância do diagnóstico precoce e também do tratamento. Um monte de gente se uniu nessa força tarefa que tem o apoio do SBT Interior.